E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E seguinte pessoal, hoje eu fiz loucura Comprei basicamente 100 Prisma Cases, cara, sim 100 da nova caixa, né, cada caixa está custando em torno de 11 reais Então você faz aí 11 vezes 100, mais de 1100 reais Fora que eu também terei que comprar 100 chaves, né Cada chave é 10 conto, no total mais de 2000 reais aqui Nessa loucura Eu fiz um primeiro vídeo, assim que a caixa foi lançada, né, abrindo 50 O feedback foi excepcional, hoje eu estaria abrindo 100 Naquele vídeo ganhamos uma faquinha, vamos torcer, né, pra gente conseguir ganhar outra E cara, sei lá, se vier uma Safira, uma Rupi, uma Black Pearl, está no lucro Sério, vamos torcer, vamos torcer, eu estou confiante hoje, eu estou confiante Vocês sabem que todos os vídeos aqui do canal que ultrapassam 10 mil likes até 24 horas Tem sorteio de alguma skin, de algum item Desse vídeo, eu peço por favor que vocês deixem o like, né, então explode aí o like Porém, tem sorteio, ele já está rolando Lá no meu Instagram Então, mano, você vai agora, entrar no meu Instagram ArrobaCachorro1337, tem aí na descrição E lá no feed eu estou fazendo um sorteio especial Da Prisma Case Basicamente é um sorteio que terá 3 vencedores Ou seja, a sua chance de ganhar é 3 vezes maior Para o primeiro sorteado Eu vou dar uma linda M44 Imperador Para o segundo colocado eu vou dar essa AWP Ateris, que muitos de vocês gostaram E o terceiro colocado vai ganhar uma UMP Nascer da Lua Então, galera, não perca tempo Corre agora lá no meu Instagram Participe do sorteio O resultado sai em 30 dias E para participar você basicamente tem que dar like na foto Seguir o meu perfil, né, arrobaCachorro1337 Seguir também o perfil da Blake Store E marcar dois amigos nos comentários do post Então, não perca tempo Corra agora no meu Instagram Participe do sorteio E vou fazer também um sorteiozinho aqui nesse vídeo, né Com 10 mil likes até 24 horas Tem sorteio da Glock Monrise E para participar você deixa o like no vídeo Se inscreva no canal e comenta aí Qual skin que você mais gostou dessa Prisma Case E se você mais gostou de alguma nova faca Pode comentar aí também, não tem problema nenhum Então, mano, comenta aí daqui 24 horas Caso o vídeo esteja com mais de 10 mil likes Ou fixa um comentário aleatório E comentário fixado vai levar uma linda Glock Monrise para casa Agora, pessoal, tem mais enrolação Bora abrir essas caixinhas, mano Estou ansioso e me desejem sorte Se você deseja comprar skins de CSGO Por um valor muito mais barato Acesse agora a Blake Store A loja mais barata de skins de CSGO do Brasil Utilizando o cupom CACHORRO Na hora de fechar a compra As suas skins ficam mais baratas ainda Blake Store, o link da loja, está na descrição Segue a calda do cachorro Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em bets.net Partidas profissionais com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente Com um suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora em bets.net Link está na descrição Atual, acabei de comprar aqui, ó Sem chaves, sem caixas Vamos torcer, mano Vamos torcer pra gente conseguir aí Mano, uma faca Doppler De preferência uma Rubi ou uma Safira É o meu maior objetivo aqui nesse vídeo Começamos mal aqui F90 De boa Já que são muitas caixas Pra esse vídeo não ficar muito longo Eu não vou enrolar muito não, mano Eu vou ficar abrindo Mano, na maior velocidade possível MP7 Terceira caixinha Vamos que vamos Mano, sem caixas não é possível Que a gente não vai conseguir pelo menos uma faca, cara Sério Não é possível Quarta caixa Vamos ver o que vem por aí Por enquanto só item zoado, mano Por enquanto só item zoado Precisamos de um pouco mais de sorte Pelo amor de Deus Eu só quero uma facinha E como eu disse, mano Ó A melhor das hipóteses, cara Opa, start track A melhor das hipóteses aqui A gente consegue uma Talon Safira Eu acho que talvez seja o item mais caro Que a gente possa ganhar aqui hoje Vamos ver no que dá Opa, opa, opa Ixi, zoado Bom que vai dar pra fazer bastante contrato de troca depois, né Pelo menos eu acho que vai dar Vamos, 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 vamos Beleza, Techline Outro item que pode ser muito, muito bom E talvez até pagar aqui toda essa brincadeira É a M44 Imperador Factory News Test Track Obviamente que a chance a gente conseguir, né Essa skin é muito, muito rara É bem pequena Mas, mano, não sei Quem não arrisca não petisca, né Vamos que vamos P7, bem zoada Não tô nem checando, né O float das skins e tudo mais Porque são itens baratos O que importa aqui é item rosa pra cima Na verdade, mano, item vermelho, né Porque eu gastei muita grana Como eu disse, mais de 2 mil reais Então, mano, é um risco que eu estou correndo Mas eu espero que venha uma faquinha da hora, mano O Sherald conseguiu duas Talon Doppler Eu só queria ser o Sherald agora, sério Só isso P90 Zoado Vamos abrir uma rápida Tipo, a gente clica pra abrir E já dá ESC pra ver qual item veio, ó Então a gente clica pra abrir Aí quando ele abre a caixa A gente já aperta ESC E a gente já vê o item que veio É outra P90 Assim é um modo muito mais rápido Só que tira um pouco da emoção, tá ligado Para UMP Não, não é UMP, mano Por enquanto tá muito ruim, cara Muito ruim Nem pra, mano Pra vir a nova Alpe Pelo menos Tá bem zoado, cara Tá bem zoado Outra Desert Vamos lá, galera Vamos que vamos, por favor AK Nossa Senhora O bagulho tá complicado Vou abrir uma rápida agora Vou abrir e já apertar ESC Pra ver no que dá Vai Apertei ESC Outra AK Agora Start Track Tá tenso aqui, hein Tá tenso O bagulho tá tenso Opa Conseguimos a AUG Um item rosa Mas, mano Não é ainda o que a gente quer, tá ligado Eu quero uma faca Uma faca, velho Tem que ser faquinha Trolou Vou continuar aqui nossa batalha Temos muitas chances, né No vídeo que eu abri 50 caixas Consegui a faca só lá no final Faltando acho que 10 ou menos caixas pra abrir Mano, vamos lá O negócio aqui é a gente nunca perder a esperança Bora, 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 bora Que eu sempre digo pra vocês Que, mano, não vale a pena você ficar abrindo caixas na Valve, né O ideal é sempre você ficar abrindo caixas em sites como mysfgo.net Um site justo, um site barato, um site legal Aqui na Valve é osso o bagulho Eu tô mostrando pra vocês, né Bora, 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 bora Mano, outra AUG dessa, cara Outra foodtested Tá louco, velho Tá louco, mano Mas bora Sem desistir Neckzinha Pô, nem pra vir a AUG, cara Tá louco, mano Ô, ai, eu tô... não sei, cara Eu não tô esperançoso hoje Essa é a real Eu não tô muito esperançoso De verdade Outra de Eagle Start track novamente, né Agora uma foodtested com float um pouco melhor Mas ainda assim Não é isso, mano Não tá dando bom Ah Já era pra ter me dado uma faquinha Ou um itemzinho vermelho Pelo menos, né Pelo menos Bora, 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 pessoal Bora, 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 bora Outra de Eagle dessa, mano Caraca, eu não paro de ganhar essa de Eagle De Eagle feia Mano do céu Mais uma tentativa aqui Vamos que vamos, rapaze Sai fora Vamos mais uma vez Que isso Mano, o bagulho tá... tá louco O bagulho tá insano De verdade Mas vamos tentar O importante é nunca desistir, mano O importante é nunca desistir Obviamente que isso que eu tô fazendo é loucura, mano Pegar 2 mil reais e tacar assim no CS É coisa de retardado E eu sou retardado Por isso eu tô fazendo isso Mas se eu sair com uma faca Pelo menos eu vou ficar feliz Uma talãozinha Doppler Taria, mano, demais Taria perfeito já Eu nunca nem peguei uma talão na mão, mano As únicas facas Dessas facas novas que eu já, né Peguei alguma vez Foi a navade e a estileto A estileto, inclusive, que eu ganhei Aqui, né Na Prisma Case No último vídeo Aquele vídeo que eu abri 50 Mas talão e ursos Que são as minhas preferidas Essa caixa, mano Eu nunca nem vi Essa é real Nunca nem vi Beleza, zoado Acho que... Putz, tá trolando O negócio é o seguinte, pessoal Hoje é terça E toda terça-noite A Valve entra em manutenção Agora são 8 horas da noite Ou seja Vamos ter que esperar a Steam voltar A Valve não, né? A Steam Tem que esperar a Steam voltar Para a gente terminar de abrir aqui Essas caixinhas É até bom, né? Dar uma pausa Vamos aqui, pessoal Pelo menos eu acho que voltou, né? Vamos tentar aqui Abrir a caixinha É Parece que voltou E vamos torcer Para a gente ter voltado Com um pouco mais de sorte, né? Como estamos Já, né? Naquele azar do cão Mas vamos que vamos Eu, mano Tô esperançoso, cara Tô esperançoso Ainda tem muita caixa Aí pela frente Vamos com tudo Outra Aug Eu cansei dessa Aug Outra Field Tested Pelo amor de Deus Mano do céu É a quarta ou terceira Aug Que eu ganho nesse vídeo Dessa Aug Feia O que que tá acontecendo? Olha Mano Últimas chances Últimas chances aqui Para a gente conseguir Algo de bom Algo legal Ó, mais uma Deagle Outra K dessa Que eu não quero, mano Nunca mais ver essa K na vida Tô, mano Nervoso Eu quis outra palavra Mas eu tô nervosão Com a Aug Porque, mano Gastar, mano Dois reais em caixas aqui Para não ganhar nada De nada, de nada Tá atirando Tá atirando com a minha cara De verdade mesmo Tá atirando com a minha cara, ó MP5 feia Seis chances apenas E Trolou, mano Trolou muito Trolou demais Pelo amor de Deus, mano Não é possível, cara Eu nunca vi isso, mano Eu nunca vi isso acontecer, cara Eu nunca vi isso acontecer, mano De verdade Última chance É agora ou nunca Olha, mano Dois mil reais Pra não ganhar nada Cara, eu vou utilizar o método gaulês Pra fazer o baita clickbait Né Pra utilizar esse dinheiro Pra pelo menos Fazer uma edição aí Né Fingindo que eu ganhei Sei lá Uma talon safira Ó, editor Eu vou fingir aqui uma reação De eu ganhar numa Sei lá Numa faca top da caixa E aí você pega um vídeo no YouTube E coloca aqui de fundo Demorou? Só pra fazer um baitzão Demorou? Vamos lá, pessoal Pra mais uma caixinha Vamos ver o que vem Não é possível Mano do céu Mano do céu Mano, eu tô muito feliz Mano, eu tô muito feliz, cara Eu ganhei uma faca Nossa, eu tô feliz Essa reação é verdadeira Eu tô feliz, mano Eu tô feliz Ah, pelo menos eu tenho Um título Brincadeiras à parte, pessoal Deu ruim Deu muito ruim Não ganhamos nada Eu poderia, né Eu vou fazer, na verdade Contratos de troca aqui Pra ver se, sei lá Facilita na hora de me ler Tudo isso daqui E é isso aí, mano Moral da história Não gasto o dinheiro de vocês Abrindo caixas na Valve É loucura É muita loucura Aconselho mais CSGO.net Link aí na descrição E é isso aí, rapaziada Lembrando também Que aqui no Colocação 1337 Eu posto vídeos todos os dias Às 19 horas Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Nesse horário Para não perder nenhum vídeo É isso aí, manos Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro 337 Falou! A-N-I-M-A-L-J-O-M-V-L-O-G-S Got a lot of reasons To be up and be small Plus I'm too young If I must to be stressed All we think is money Money, money On our mind There's much more To a nice life A life line Some turn snakes For the fame But something about The bright lights They might burn No place for a man But the job